A audiência pública realizada no formato remoto debateu o uso dos recursos hídricos dos sistemas Jaburu, Genipapo e sobre a construção dos reservatórios de fronteiras no Ceará e Castelo, no Piauí, no Rio Poti. Os ambientalistas destacaram a necessidade de um maior controle da vazão das águas do Rio Poti entre o Piauí e o Ceará. No período das baixas precipitações, se haveria ou não garantia de vazão d'água para o estado do Piauí. Essa era a preocupação que eu tinha e antes eu tinha conversado também com o Hugo a respeito disso. Essa segurança existe, isso não vai ser problema porque o marco regulatório está muito claro com relação à garantia da liberação dessas vazões mínimo nesse período crítico. Os representantes da agência de águas garantiram que há um controle rigoroso sobre o uso dos recursos hídricos. Nós, Ana, em função da qualidade, como o próprio Márcio colocou, da qualidade do sistema de gestão hídrica do Ceará, nós delegamos a outorga em rios e águas de domínio da União em favor do estado do Piauí. E os volumes dos dois reservatórios, eles estão seguindo perfeitamente, né, Wilde? O que foi estabelecido no passado. Nós temos duas estações de monitoramento. Essa estação, ela se chama Sangradouro, que ela fica no rio, no rio Genipapo. Essa estação Sangradouro, ela vem monitorando as águas que saem da Serra da Ibiapaba, depois da confluência do Pejoaba com o Jaburu. Então, essa estação Sangradouro, ela nos deu a condição de ter subsídios bastante responsáveis, graças a essa estação instalada e operada pela Ana, para saber como que a água entra no Piauí. Com relação ao rio Poti, nós temos a estação Bebedor, né, e nós sabemos qual que é a água que sai ali depois de Trateus, depois do Fronteiras e adentra no Piauí. Ao final da audiência, o deputado Ziza Carvalho agradeceu a participação de todos e garantiu que o debate sobre os recursos hídricos vai permanecer. A gente vai, nos próximos dias, sentar para discutir melhor e entender melhor toda essa questão da vazão, toda essa questão, inclusive com a presença das outras instituições que, de certa forma, têm a competência e os estudos, como o próprio IDEP, né, da questão do barramento de Castelo e conhece todo o estudo que lá foi feito, inclusive, sob o ponto de vista da licença ambiental e da vazão daquele reservatório. Então, eu acho que a gente tem que fechar uma contribuição para esse marco regulatório, apoiando a SEMAR e seus técnicos.